Música Olá, estamos começando mais um Viva Bem. E hoje nós vamos falar sobre demência vascular. Considerado um dos principais problemas de saúde devido ao rápido crescimento populacional de idosos, a demência vascular atinge pessoas principalmente com mais de 65 anos de idade. Para falar sobre este assunto, recebemos hoje o médico neurologista e geriatra Matheus Roriz Cruz. Dr. Matheus é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também do Hospital de Clínicas. A gente vai ter aqui esclarecimento sobre um assunto que é muito comum, mas que também tem muitas informações não corretas circulando por aí. Afinal, doutor, em primeiro lugar, é um prazer lhe ter no programa. Mas afinal, o que é demência? Essa pergunta é muito importante, Isabel. Demência é uma perda da independência do indivíduo devido a lesões cerebrais, portanto orgânicas, que levam o indivíduo a perder a sua independência sob o ponto de vista cognitivo. É um desaranjo do cognitivo dessa pessoa. Exatamente. Ou seja, não é uma doença primariamente psiquiátrica, como por exemplo a esquizofrenia, mas uma doença primariamente neurológica com alteração cerebral estrutural na estrutura do cérebro, na grande maioria das vezes inclusive macroscópica, que vai levar, portanto, alterações das funções cognitivas, como memória, planejamento, que levam o indivíduo a se tornar, sob o ponto de vista cognitivo, inclusive civil, incapaz. Mas isto não são todos os idosos e nem todos os de 90 ou 95. De forma alguma. Existem mais da metade dos centenários, são mentalmente e cognitivamente normais. A incidência, ou seja, a frequência de demência, ela vai aumentando muito com a idade, é verdade, mas sempre, mesmo entre centenários, aproximadamente a metade dos centenários vai morrer sem nunca ter desenvolvido demência. Talvez um grande exemplo no nosso meio tenha sido o Oscar Niemeyer, que continua trabalhando mesmo após os 100 anos. Exatamente. Mas a gente sabe ainda muito pouco, principalmente nós leigos no assunto. Vamos falar um pouquinho da história da demência e do Alzheimer, porque eu vejo Alzheimer, então, qualquer idoso que tenha qualquer deficiência cognitiva, os familiares já estão dizendo, está com Alzheimer, que é o pavor de todo mundo, que é o que a gente pede a Deus para não ter, né, doutor? Vamos falar um pouquinho da história disso, desse conhecimento do que é demência, do que não é ou era mesmo que caduquisse, que diziam antigamente, né? E a história do Alzheimer? Claro. Então, o Alzheimer é apenas um tipo de demência, corresponde aproximadamente, no Brasil, 40%, ou seja, não chega nem a metade, né, Alzheimer puro. A demência vascular é o segundo tipo de demência mais comum, em especial no Brasil, que tem muitas pessoas com hipertensão, diabetes, tabagismo, ainda um efeito do passado, apesar de ter melhorado muito, obesidade, sedentarismo, um consumo de sal muito excessivo no Brasil, sem... A gente está vendo que é um conjunto. Exatamente. Então, isso faz com que, tanto o AVC clínico, como AVC subclínicos, ou seja, que a pessoa nem se dá conta que ela está tendo, isso vai causando lesões progressivas no cérebro, que vão finalmente levar à demência. Tá. E, então, o Alzheimer é algo ainda que está sendo muito estudado, se é que existe prevenção, ainda não descobriram, né, mas na realidade que é confundido com essa demência. Então, a história das demências, ela começa com a confusão entre envelhecimento e doença, né, então, a história do caduco. Aquela grande confusão, porque está velho, está doente. Isso. Não é bem assim, né, doutor? Claro que não. Então, ela começa com uma confusão, inclusive com um termo que é antigo, que é muitas vezes utilizado ainda, hoje de forma errônea, né, o termo demência senil. Não existe demência da idade, portanto, não existe demência senil. Existe demência de Alzheimer, demência vascular, demência de Levy, no idoso ou mesmo antes do idoso. Claro que é muito mais comum, né, no idoso. Mas daí não idosos? Sim, sim. Não idosos pode. Sim, eu tenho pacientes com 30 e poucos anos com demência. É raro, mas pode. Mas acontece. Sim. Então, para concluir essa questão histórica, antigamente as pessoas ouviam muito mais falar em esclerose, daí está esclerosado, do que em Alzheimer. Esclerose é exatamente o que o médico alemão Biswanja, né, descreveu como equivalente à atual demência vascular. Então, a demência vascular já teve a sua importância histórica com esse movimento, né, de pesquisa no Alzheimer. Se passou a acreditar que a demência de Alzheimer fosse a demência mais comum no idoso, e hoje a gente tem essa dificuldade em falar das duas demências como as mais comuns no Brasil, até por uma questão de importação, porque nos Estados Unidos e na Europa, ela é de fato muito mais comum do que a demência vascular, porque os idosos identificam a sua hipertensão, o seu diabetes, diferentemente do Brasil, onde as pessoas, mais do que 75% dos brasileiros, especialmente idosos, não se sabem hipertensos. São, mas não se sabem. Isso, exatamente. Porque não buscam fazer a medição regular. E uma outra parte, mesmo se sabendo hipertensos, não se trata. E uma terceira parte ainda se trata, mas não se trata adequadamente, não tomam os medicamentos corretos e a pressão arterial-alvo não é atingida. Ah, ok. Então, a questão do eu sou 12 por 8, né? Ah, sim, exatamente. Que seria o controle ideal para a maioria das pessoas. Mas, então, seria certo dizer, eu estou 11 por 8, eu estou 12 por 7. Sim, sim. A minha pressão não vai continuar assim, eu tenho que continuar averiguando e medindo, né? Exatamente. Não é tirando, como eu costumo dizer, não é tirando a pressão, é medindo a pressão, né? Então, nós temos que ter muito cuidado porque tem muitos idosos na comunidade cujos familiares acreditam que eles têm Alzheimer quando, na verdade, eles têm uma demência microvascular. E aí, uma outra questão importante, né? Quando um indivíduo faz um AVC, Isabel, fica claro que se ele começa com problemas cognitivos logo após esse AVC, fica claro, mesmo para o leigo, né? E ainda mais para o médico não especialista nessa área, que essa é uma demência vascular. Trata-se de uma demência vascular. Entretanto, quando vários pequenos AVCs, mini AVCs, vão, então, lesando o cérebro progressivamente, esse efeito individual de cada uma dessas lesões não vai sendo percebido. Mas, à medida que elas vão se confluindo, se juntando e formando um volume de lesão significativo, a pessoa vai começar a ter problemas de raciocínio, de memória, de planejamento, até que ela vai perder a sua independência cognitivo-funcional. Claro, perfeito. E nesse momento, ela já vai ser diagnosticada com a demência. Bom, mas aí o senhor acende aquela luz de alerta e que eu vou lhe fazer a pergunta e que garanto vocês em casa estão querendo que eu faça, né? Com que idade se busca um geriatra para a gente envelhecer bem, doutor? Essa é uma pergunta, eu diria, assim, um pouco difícil de responder, né? Porque se a pessoa tem um médico de sua confiança, um bom clínico, no qual ela confia, que trata a sua hipertensão, trata o seu diabetes, faz uma orientação de prevenção, eu não vejo motivo para consultar um geriatra. Mas tem que ter esse vínculo de confiança com o profissional, né? Que oriente quanto à prevenção primária, secundária, ou seja, se já foi hipertenso, trata a hipertensão. Ou seja, há o acompanhamento de um especialista. Exatamente. Então, o geriatra, por definição, ele é um médico de idosos, né? É assim na Inglaterra, no Canadá, nos países onde a geriatria é desenvolvida. Bom, se a pessoa com 30 anos quer procurar um envelhecimento saudável e ainda não tem um médico de sua confiança e quer procurar um geriatra, tudo bem, né? Mas não é apenas o geriatra que vai fazer esse papel. E essa questão da demência e mesmo do Alzheimer, né? Que é muito confundido, já deixamos claro, acontece mais em homens ou em mulheres? Tem diferença de gênero? Claro, perfeito. Uma outra pergunta muito importante. O Alzheimer é um pouco mais comum em mulheres. Não apenas porque as mulheres vivem mais, mas parece ter uma questão de gênero, né? Pode estar associada à escolaridade. No passado, as mulheres não estudavam tanto como os homens. Ou seja, o cérebro não veio sendo trabalhado. Isso, exatamente. A questão que nós chamamos de reserva cognitiva, né? Ah, reserva cognitiva. E se manter ativo durante toda a vida trabalhando, a questão do trabalho intelectual, é a minha principal hipótese, né? É assim, não acredito e as pesquisas também não mostram que tenham nada a ver com a questão do estrógeno, da menopausa. Bom, a demência vascular, ela também ocorre muito em mulheres, mas ela passa a ser um pouco mais comum em homens. Por quê? Do mesmo modo que o infarto do coração, do miocárdio, é mais comum em homens, os homens têm mais fatores de risco, né? Para doença cardio e cérebro vascular, né? E também vão menos ao médico, identificam menos esses fatores de risco e se tratam menos. Ah, sim. Aí é o somatório. É, então assim, eu sempre brinco com os meus pacientes de que o homem é dureza de ir no médico de tratar adequadamente, né? É, porém, é verdade. Nesse sentido, as mulheres se cuidam muito mais. Eles vão em primeiro lugar ao médico porque são levados pela mulher. Isso, exatamente. Nós nos cuidamos muito mais, né? Mas é importante a gente trazer aqui que existe essa diferença de gênero. Mas aí eu quero lhe perguntar, que ela também pergunta a chave, qual é o sintoma? Quando é que as pessoas estão tendo os idosos em casa agora, que é uma nova formatação da família. Há 10 anos, há 15 anos atrás, não tinham idosos em tantas famílias como nós temos hoje, convivendo com as diferentes faixas etárias. E o que a gente nota, principalmente pela fala dos idosos, né? Como eu trabalho com idosos, eu ouço isso na fala deles. Eu esqueci alguma coisa, já me dizem. Ih, vó, tu tá ficando muito velha, tu tá ficando demente, tu tá ficando, entende, com o Alzheimer, o que é pior, né? É dizer, tem algum sintoma que chame mais a atenção dos familiares, doutor? Claro. Em relação à demência, de um modo geral, tem que haver um declínio progressivo. Ou seja, este ano eu estou pior do que o ano passado e o ano passado eu estava melhor do que no ano anterior. Então, quando trata-se de uma demência progressiva, como a demência microvascular, essa variante microvascular da demência vascular ou demência de Alzheimer, há um quadro progressivo. Mas a pessoa pode, mas eu não preciso esperar dois anos para ir no médico, né? Com certeza. Claro. Então, se esses esquecimentos começam a atrapalhar o dia a dia dela, começam a se tornar frequentes, né? Uma outra coisa importante é verificar se há depressão associada ou não, porque a depressão muitas vezes confunde o diagnóstico de demência, né? Muitas vezes ela está presente junto com a demência e muitas vezes o idoso deprimido, ele pode parecer ter uma demência que na verdade é tratado e melhora do aspecto cognitivo. Então, é um pouco complexo. Mas se as pessoas e os seus familiares estão notando um declínio cognitivo relativamente acelerado, né? E esse declínio está começando a interferir no dia a dia dela, né? É para buscar. Está na hora de procurar um profissional. Claro. Nós vamos agora estar na hora do nosso intervalinho. A gente já volta, estamos só na metade do programa para esclarecer mais e mais, para que a gente tenha mais vida com mais qualidade. Esse é o nosso objetivo. Já voltamos.